E agora, senhores, eu recebi em primeira mão jogabilidade, gameplay, trailer em alta qualidade de Residium, um jogo brasileiro, sendo desenvolvido pela Iron Studios. Se liga na brincadeira, tá? Vambora, mano. Pra quem não sabe, Residium já tá sendo trabalhado pela Iron, já tinha estátua agora na TSSP, eles já tem um jogo mobile, que é muito bom também, que é o Tales of Crown, tem um outro jogo que é um minigamezinho dos bugs, mas, mano, se liga. Se liga que eu vou mostrar pra vocês agora. Mano, cenário brasileiro, eu nunca vi nada igual não, tá? Só sente. Sente a pressão. Tudo isso só por um ciborgue que fugiu? Sério? Onde é que eu vim parar? Olha o visual, tá? Essa é a Coral, que é a protagonista do jogo. Tô explicando um pouquinho do que eu sei, sem dar muito spoiler, tá? Porque eu sei algumas coisinhas. Olha aí, mano, olha esse visual, velho. Produto 100% nacional, moleque, que orgulho. E gameplay, tá? Olha a bandeirinha, a bandeirinha ali, olha o easter egg, olha o easter egg ali em cima, vocês viram ali em cima a bandeirinha? O que ele tá fazendo aqui? Preciso me livrar dele, antes que ele me veja. Ester egg Brasil. Dizem que ele soltou uma fumacinha azul, né, pela boca. A grande parte do Lord é um cenário, mano, apocalíptico e tal, uma pegada bem cyberpunk, assim, um cenário. Mas é um mundo onde eles aprenderam a extrair esse gás, essa energia, né? Esse gás que é usado pra muita coisa, como fonte de energética, mas também tem uma galera que usa esse gás pra benefício próprio, tipo, que não é uma droga, ficam doidão. Que exagero. Então, tivemos ali já mecânicas de curtividade, agora vamos ter um pouquinho do combate, né? Tirem terceira pessoa. Olha como o bagulho escala ainda, filho, vocês vão ver. Enfim, então tem esse gás, esse gás ele é um combustível, mano, e é muito extraído, a galera tá vivendo no subterrâneo, isso aí é tudo no subterrâneo, tá? Inclusive, Lord, eu tô tomando só cuidado pra lá pra não vazar nada, porque eu sei algumas coisinhas do roteiro. Esse lugar tá todo detonado. Não vai rolar passar por aqui, pelo jeito. Vocês estão percebendo, pô, chama muita atenção esse ursinho pendurado, né, na coral, o capacete dela, qual que é a parada? A coral gosta de fazer arte, então ela pega retalho, coisas que ela encontra, e ela, mano, faz essas roupas legais, ursinhos legais e tudo mais. Mas esse gás que eu falei pra vocês, que é usado como combustível nesse universo, e aí tem uma galera que usa pra se drogar, mano, tem várias utilidades, é um recurso valiosíssimo. A coral achou o próprio uso dela pros gases, se liga. Olha a gameplay agora. Vocês viram que é a coral, né, que é aquele coelhão que ela tem pendurado ali, vira esse monstrão, tá ligado? E todos os monstros, todos os bugs que ela faz, né, os bears que ela faz, eles, quando ela usa esse gás, ela deixa gerar o doidão. E aí todos esses tichinhos fofinhos viram esses monstros gigantescos, mano. É o SIG o gás, é isso mesmo, o SIG, ela falou, então beleza. O outro gás que eu tô falando é o SIG, né? É melhor subir e dar uma olhada por aí. Vamos torcer pra que sua mamãe não esteja por perto, né? Olha aí. Eu vou falar. Cheguei pros caras, tentei entender, porque vocês estão vendo o estilo desse robô, ele é diferente do resto das coisas, né? É nacional, rapaz, é nacional, tá? É isso, pô, que da hora, né? Que da hora, mano, que da hora. É Residium, mano. Então o pessoal da Iron tá desenvolvendo, tem grandes nomes no mercado de games, como por exemplo do Igor Cato, né? Igor que trabalhou na Santa Mônica com God of War, agora ele tá aqui nesse projeto do Residium com a Iron Studios. De novo, é um projeto 100% nacional. A Iron já tá começando a soltar algumas coisinhas disso, então... Na última CCXP eles deram uma HQ, que já começa a falar um pouquinho da história da Coral, do universo, do Residium. Se você quiser saber um pouquinho mais, né? Eu falei, tem o jogo Mobile, tá? Então, ele é de graça. É só você baixar e jogar. Tem dois jogos já que se passam dentro desse universo de Residium. Mas essa é uma das grandes apostas da Iron, um jogo AAA. Mano, eu vou te falar. De projeto nacional gigante, assustador assim, é esse e o Ayla do Max, né? Então, são projetos que a gente tem que dar nosso máximo de suporte, porque são projetos que estão vindo aí pra mudar o mercado de games global. Pra colocar o Brasil. Porque a gente tem muita gente muito boa e muito talentosa. A gente tá se firmando muito no mercado independente, com projetos que têm um orçamento mais curto, mas que estão chegando numa grandiosidade absurda. Mas isso aí é colocar a gente ali com os gigantes da indústria dos games, colocar produto nosso de qualidade e nosso mercado pra mostrar que a gente sabe fazer videogame aqui no Brasil. Então, eu só queria agradecer a Iron pelo convite, por terem me chamado pra ver essa apresentação antecipadamente, né? E aí, quando vazou do palco Thunder lá, eu perguntei pra eles, falei, mano, posso postar? Porque eu já tinha visto o que eles passaram no palco Thunder e eles mostraram antecipadamente. E aí, eu falei, gente, posso postar? E eles falaram, mano, pode postar, pode postar, tá tudo bem. Aí, eu repostei o bagulho, né? Só não falei o que eu sabia, o que eu ia mostrar aqui pra vocês. Eles me forneceram esse material em alta qualidade aqui pra poder trazer o react. O malucão doidão de SIG, cê é louco! Te esqueci o nome do SIG, mano, né? Eu nem sabia se podia falar também, ainda bem que tinha esquecido. Mas podia, pô, ela falou no final. Enfim, mano, tô muito empolgado, tô muito empolgado, muito, muito, muito ansioso pra esse jogo. E, de novo, vocês já podem baixar o jogo mobile aí pra saber um pouquinho do universo, ver o potencial e, mano, apoiar o projeto do Residium. Eu vou deixar todas as redes do Residium, porque eles têm redes próprias, né, pro Residium, pra não misturar tanto as coisas da Iron também, né? Então, pode seguir o pessoal, as redes da Residium pra ficar de olho em novidades e espero que esse jogo esteja logo em nossas mãos, né, mano? Quero muito testar, mano, tá muito bonito, né? Todo visual, todo ambiente, tudo feito à mão, tá, gente? Então, pô, qualidade de Iron que a gente viu? Tinha uma coral gigante lá, muito, muito irada, uma estátua dela. E, mano, é o hype real, rapaziada, vambora. Valeu, Iron, tamo junto. Partiu, hein? E aí, conta aí pra mim, o que vocês acharam? Ah, vai respeitando, filhão. Tamo junto, rapaz. Um beijo, é nóis, até a próxima. Tchau.